Olá! A Faculdade de Direito de Franca está com inscrições abertas. O processo seletivo 2019 oferece 300 vagas. As inscrições vão até o dia 3 de janeiro e podem ser realizadas pelo site da VUNESP. Anota o endereço www.vunesp.com.br. Lá você também encontra os editais e os documentos necessários. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 se você fizer até o dia 3 de dezembro. Do dia 14 até o dia 3 de janeiro, o valor é de R$ 80,00. Outras informações no Disque VUNESP 113874-6300. E se conecte à TV UNESP para acompanhar as notícias da VUNESP. Até a próxima!